E aí galera, então, tô aqui pra mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui com o Vitor Oi 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 E bem, a gente tá aqui pro Death Run, Death Run, explique Vitor Death Run consiste em tipo, você, você Tem que correr de armadilhas feitas por outro, e os outros caras tem que ativar É assim Tipo, por exemplo, existem um time que corre e existe um carinha, ou mais, não sei, que ativa as armadilhas E daí esse cara tem que ativar a armadilha de um tempo certo pra pegar os caras, e envolve tipo, sumir blocos Por exemplo, digamos que eu estou correndo O Vitor ativa um negócio que o chão cai, eu tenho que parar, senão amor, tem algumas vidas Ou correr mais rápido que o chão caia É, daí tu tem que ser Jesus né Há vários desafios, como o parkour e também a água, se você cair, é tipo, o que eu estou Vamos lá Ó, aquele chão deve cair, eu não sei Quem que faz as armadilhas? Quem que tá fazendo a armadilha de vocês? Eu não sei Nenhum de nós Nenhum de nós Olha ali o cara, tem um cara ali, não dá pra saber Não dá, tá no chat? Não, não tô vendo Ah é, eu não sei Tá, vai começar Capitão É pra ali né? É É a primeira vez que eu jogo, tá galera Viva Então não se ajoar é normal Então não se ajoar é normal Ó, eu não me lembro muito bem desse mapa não, mas eu acho que aquele chão vai cair Não lhe diga Finge que vai, quando tu finge que tu vai ir, daí tu aperta o shift fingindo Pula bem na pontinha e aperta o shift Tem que enganar o Começou Ah, os caras não ativam coisas? Os caras não ativam Que da hora Ah, não é doido Eee, já morreu o cara ali, passei no checkpoint Tem aquela coisa que é tipo, tu salvar as coisas O portal é do bem? Fiz o parkour, dia primeira O portal é do bem não? Felicidade O portal é do bem, fera? É do bem, é do bem Tu passa e tu ganha tipo, ponto Checkpoint Ok, por enquanto tá bem, Izzy Tô aqui, em primeirinho, tá? Ah, eu não morri nenhuma vez Não, eu caí na água Primeira vez que eu jogo, tá bom, até Putz Caraca Caraca Putz, grilo Ganhei em terceiro isso daqui É, eu tô aqui em, sei lá, quinto, sei lá Cuidado, ó Tem que ficar de cima Izzy Boa, passei de boa Ô, Vitor, tô logo atrás de ti Eu acho que eu tô em... Eu tô em segundo Não Ai, caí, errei Droga, eu tô com quantas vidas? Sete Tem aquela coisa que tu pode salvar, mas eu não uso muito Tu pode salvar pra voltar ou ir pra... É... O que que é isso daqui, cara? Um negócio pra salvar Ah, nem Como eu disse, eu não uso muito bem, então... Ah, morri! Nossa, eu tava desconcentrada Essa água mata Olhando o inventário Ah, que droga, essa água bugou Tá, daí eles tem que desativar a água Não, a água vai sumir uma hora Nossa, que bosta, hein? Isso tá injusto, hein? Vai! Ah! Eu morri como? Eu morri pro Void, né? Ah, do passeio, tô em primeiro aninho Ninguém ativa a armadilha, sei lá Sei lá, hein Ufa! Boa Sai louco, hein, cachorro Só agora que tô na parte que tem os dispensos Bora Boa, 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 boa E tem um tempo Por isso que os caras não podem ficar ativando a armadilha um monte, né? Isso, é meio óbvio, né? Ganhei! TNT Terminei, hein? Quinto! Foi bom, foi bom Deixa eu ver aqui Vai, eu vou expectar É, eu fiquei em sétimo, tá bom Primeira vez que eu jogo, gente, então não tem nenhum problema Deixa eu ver aqui Vai, bolinha Onde é que tá? Qual é a skin do Félix mesmo? Vai, bolinha Vamos expectar o bolinha Vai, bolinha Ó, cuidado, bolinha Cuidado Nossa, porque ela morreu Pode cometer um grau Eu voltei no bloco O que é isso? Tá, mas vai Vai no verde, cara Boa Nenhum de nós tá aqui Vamos mais um? Ah, pode ir Como é que dessa vez seja... Bom, gente, vamos Mais um Voltamos E aí? E aí? Calma Yeah Yeah Vocês tão vendo aí que tem uma abundância de bunda grande De Vitor e Pepe's Pepe é o apelido do bolinho E bolinhos aqui, né? Esse mapa Tipo Não pode andar na... Não pode andar no vidro E tem alguns ratos pra ler Porque... É bom mesmo Alguém... É... O cara que ativa Cara, vocês já tão correndo não, né? Não É, tem aquele negócio... É, tem aquele negócio... É, é o Diago Diago Vai na armadilha É só clicar no botão, tá Diago? Não, eu não sou da armadilha não, cara Eu sou runner Cadê tu? Eu sou runner Cadê tu então? Aqui, é do teu lado Nossa, tu tava bugado Eu não tava te vendo Legal Eu sou runner Ó, não pode andar... Tem que andar ali, ó Na cobostrone Ah, tem uns buracos? É, tem que andar na cobostrone Porque o vidro aparece e some Pra apertar nada A cabestrone não tem nenhum risco, né? Não Quatro Três Dois Um Vai! Ó, desliga da água 45 segundos Uou, eu pulei na água Só que a água não me matou, cara Isso não é de Deus Ai, errei Droga Nossa, eu tô ruim, hein Olha aqui nesse mapa Ué, é bom Ué, cara Ainda faltou 30 segundos pra começar que eu tô Nossa, nada me atinge, cara Nada me atinge nesse mapa Nada me atinge Ah, eu morri Nossa E agora? Pra mim ainda nem começou E agora? Que que eu faço? Eu não sei onde você tá Tô ali no negócio do esmeralda Ah, tá, tem um problema Ah, tá, tu dá jump bust Ah, tá Também, né? Não, Diago É pra falar o outro lado Morri, nossa, que coisa legal Morri? Morri Eu tô nadando na água Que coisa legal Que coisa legal Sou hater agora Eu tô boninha, cara Eu tô boninha, acho que eu mais... Onde é? Onde é que tá o Félix, cara? Morreu Bem, gente Bem, gente Não deu muito certo Quatro por centozão É só três meses É só três meses Legal, né? Ninguém quer sua opinião Brincadeira, beijinho Na pita Na pita É só três meses